Rapaziada, é isso que vocês viram no título do vídeo aí, mano, comprei, comprei a Mixola, mano, comprei a Mix 2020, rapaziada Mano, só por esse título, já mereceu o like aí, mano, já se inscreve no canal se não for inscrito, já comenta o que você achou E, mano, é isso Partiu general, mano, vou tá indo lá comprar as peças da Mix 2020 e da Garibalda, entendeu, rapaziada? Então acompanha o vídeo aí, mano, vamos chegar lá, vamos ver o que a gente vai comprar, ver os valores Eu vou passar a dar até valores pra vocês hoje, pra vocês verem se gasta bem, se não gasta Acompanhar no perreca aí, no carro, e... já era, fala aí, bolinha Tá sumido no canal? Mas nunca apareceu? Não tem grau? Nada? Esse aqui é o meu doidinho, família É... E é isso mesmo, rapaziada, acompanha o vídeo aí, mano Vamos tá metendo macha hoje lá Vamos ver quanto isso vai gastar, ver se a gente coloca a Garibalda pra andar, né, mano Já amanheci com a perna hoje um pouco melhor, né Porque o bagulho tava bem sério, não tava conseguindo nem andar direito Cinco pontinhos E é isso, rapaziada, acompanha o vídeo E não esquece do like Comente alguma dúvida que você tem, um vídeo que você quer Seu vídeo pode virar um... Seu vídeo, ó... Sua opinião pode virar um vídeo aqui, mano Então comenta aí um vídeo que você esquece aqui no canal Mano, sem tirar o escape da merota Porque todo mundo tá me pedindo isso E por agora não vai ter isso, mano Só no natalzão mesmo, no papo Vou mandar ver se eu mando fazer uns escapamentos como Meu Deus Só aguarde, rapaziada, só aguarde Vai fazer de tudo, ó O Rafa vai conquistar um foguetão O Diel e o que vocês acompanham também Vamos fazer ele comprar um também E sai louco, esse natal vai ser abençoado pra todos nós No papo E é isso, rapaziada Deixa eu enrolação aqui Vamos meter marcha O... O Rafael lá, o meu primo Comprou esse Zé Acordou agora Esperem a eleição do nosso celular E vamos meter marcha É isso mesmo, família Tamo junto Acompanha o vídeo E é nóis Olha o que tá aqui, mano Nossa, que trajado Olha, tá faltando pra gravar, mano Quando chegar lá, eu gravo que eu compro pra vocês Comprou aquela azul Olha, olha esse azul, mano Olha esse vermelho, mano Olha o branco Aguarde, hein Agora vai ser pra vocês essa moto Mano, só aqui, ó As asinhas estão na do lado, tá ligado? Já mandei tentar já Aí, ó, dá atenção Vou colocar a lateral Comprim aqui, ó Já vou colocar tudo E o que mais? Falta as lateral ainda Eu vou arrumar tudo assim Eu vou deixar lá pelo, mano Vou sofrer ela pra vocês Rifar R$10,00 o número Ó, baratinho Vamos ver o grato da lateral, né? Ai, deixa eu me levantar de casa Olha, que só De uma coisa Brutada Acho que é isso ali, hein Mano, bagulhozão Vai e compra pelo pra vocês Ai, pelo Mix 2020 Raridade Mano, sobrou o acidente lá também, rapaziada Eu tô bem, mano Tô bem melhor Pronto Pegou esse ponto na terra Tá saindo Tá atrás Mano, grava aqui Eu uso esse parafuso O bagulho saiu aqui, ó Pum Aí caiu aqui, ó Passa aí essa porra Olha lá Olha o cara no chão Mano, grava a chuva lá fora O bagulho tá lá fora Essa chuva Olha a chuva Vai lá Pua Olha o cara Que? Spera Fim Acho que no opção Mano, vou dar a sua meta de like Dois mil likes aqui, ó Agora eu vou trazer ele de novo e deixar ele até perto do banco Dois mil Se não chegar, esquece Pô, e outra Por quê, mano? Pô, o Rafael da XRD Ele falou se o Instagram dele chegasse de 200 seguidores Ele ia deixar logo trollar a XRD Já comenta aí que ele não vai se escapar dessa não, filho Não vai se escapar, rapaziada A pôr, a Mix tem mais parafis do que é melhor Só pula parafis Não vai se escapar O que é isso aí, filho? O quê? Tá difícil? Tá, velho. Vai precisar tirar essa churrasqueira. Vamos até achar, velho. Eu sei esse primeiro, se pá. E é isso, rapaziada. Peguei a miquizão e apaguei o fio mesmo, entendeu? Deixa o like aí, ó. Se inscreve aqui no canal e não se inscreve. Só um achar. Agora, vai. Estudo. Caralho, maior porcão isso nessa moça, hein, não é? Pelo do carneiro. Ó. Diretamente, hein. General Osório. E aqui, isso é general. Só adesivo também saindo aqui, mas tá lá. Toma. Tá querendo. Onde? Eu ia tirar essa coisa. Nunca. Eu ia tirar essa moça, hein? Estou louco, cara. Ai. Você tomou agora? Mano, tem que ir lá de montar aqui, eu já volto com o João, tá vendo? É nóis, tamo junto da companhia daí. Se você quiser montar ela, eu volto. Eu coloquei ela pra fora aqui, meu irmão. Já, ó. Taquei uma água. Agora eu vou tacar um detergente. Estou lavando a minha. E é isso. Já vou fazer o quê, mano? Eu vou meter macho pra cima do problema. Já vou lavar ela. Mano, falta, ó, a lateral daqui que eu vou comprar ainda na general. Vou colocar a placa dela que eu tinha tirado ali pra dar uma tensão melhor, tá ligado? E já vou pintar as roda também, um preto brilhante, ficar chave. E é isso. Mano, na meia eu tô querendo pôr os escapamentos. Vocês vão acompanhando aí os videão aqui. Eu vou fazer isso ainda, vocês vão ver. E é isso. Vou dar um banho nela aqui, mano. Quando ela tiver zero, quiserinho, que eu tiver terminado o banho nela. Se quiser que não tá nem tão sujo, mas eu vou dar um banho. Assim que eu terminar, eu já volto aqui, firmeza? Já deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. E é isso. Essa minha risada vai poder ser de vocês, mano. Vai poder ser sua por apenas R$10,00, mano. Você pode estar concorrendo a ela. Se você não querer a moto também, mano, eu dei dinheiro. Sem crise. Entendeu? E... É isso. Tamo junto. Assim que eu terminar aqui, mano, eu já volto com vocês, firmeza? Forte abraço. Não vou estar lavando, tchau. Aqui ela vai dar lavada. Vou tirar o sabão, tchau. Depois quando eu lavar, eu não lavo rápido, porque eu posso ter isso ainda. E aí? Eu vou te ver. E aí? 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 Legendas por TIAGO ANDERSON